Senhor presidente, quero cumprimentá-lo aos parlamentares e ao senhor ministro. Em primeiro lugar, dizer, o tempo é muito curto, primeiro dizer que nós estamos no mesmo planeta e no mesmo país. E diante da gravidade da pandemia no Brasil, como já disseram, o segundo número de casos no mundo e o quarto em letalidade, em mortalidade, sinceramente, ministro, eu esperava que o senhor, ao chegar aí, talvez o senhor não tenha culpa, porque o comando foi interrompido por duas vezes, sou o terceiro ministro e não é da área. Primeiro, eu esperava que o senhor chegasse aí, ao invés de generosamente até tentar explicar o que é uma UTI, o que é uma UI, o que é um respirador, que o senhor dissesse qual é a curva esperada do ministério, qual é a perspectiva da pandemia, em que momento, de fato, essa curva é esperada para o país, qual é o grau de, qual é a gravidade, porque nada melhor para se enfrentar um problema do que reconhecer os limites e reconhecer os problemas que nós estamos enfrentando. Segundo, qual é, de fato, os limites para esse enfrentamento e o que o senhor precisa do Congresso Nacional para enfrentá-lo, né? Então, essa é a primeira questão e isso eu não vi, eu não vi tecnicamente essa informação. Segundo, ministro, o senhor conhece a decisão eliminada do ministro Alexandre de Moraes, que foi uma decisão sobre a DPF, do PCdoB, do PSOL e da Rede, que obriga o ministério a recolocar os dados como vinham sendo colocados até o dia 4, quando saiu tudo do ar, até porque o senhor reconhece que ainda tem 48 horas para recolocar os dados no ar. Então, é preciso que o senhor conheça e eu pergunto se o senhor vai cumprir, isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Terceiro, se o senhor sabe que o que o Congresso aprovou de colocar 60 bilhões para os estados dentro desses 10 bilhões para a saúde, que até agora nenhum centavo foi para os estados. Não foi, esse dinheiro ainda não chegou lá. Se o senhor sabe, até porque houve uma ofensa inaceitável aos estados e municípios, de que eles estavam supervalorizando os dados para receber mais dinheiro. O senhor conhece que esse dinheiro ainda não chegou. E quarto, diante da situação de muitos estados ainda estarem em curva ascendente, inclusive o Nordeste, contradizendo o que o senhor disse, ainda tem no seu mapa Ceará, Maranhão e Pará com altíssimo número de casos, se o senhor reconhecendo a gravidade de Rio e São Paulo, se o senhor concorda que deve ser mantido o isolamento social, se essa é uma posição clara do Ministério. E no Rio de Janeiro, em particular, por que até agora os hospitais federais, que têm aqui 1.400 leitos, ainda não entraram em funcionamento por falta de contratação de pessoal, que isso é uma responsabilidade do Ministério, para atender a pandemia? Por que isso ainda não foi feito para atender as pessoas, ao invés de a gente olhar a tentativa de colocar o hospital de campanha para funcionar? E por último, em que se baseia, por fim, o protocolo de cloroquina, até como atendimento prévio, na medida, inclusive, que hoje não é só síndrome de angústia respiratória, hoje as doenças já é conhecida como síndrome de deficiência múltipla de órgãos, não é só a questão respiratória que caracteriza a Covid-19. Obrigada. Obrigado, deputada Jandira Fegari. Eu vou fazer algumas respostas aqui para a Jandira, que ela colocou. Desculpa. Jandira, ele vai te responder agora. Não, não é isso não. Apenas a deputada Carmen fez uma correção sobre os valores. Eu não estava falando dos 5 bilhões, eu falei... Dos 10 bilhões, eu vou falar agora. 39, falei do PLP 39, os 48,5 bilhões que foi dito que foi repassado aos estados e ainda não foi. O PLP foi aprovado 5 de maio, a medida provisória só saiu 4 de junho agora e nenhum centavo foi para os estados. E isso é verdadeiro, não estou contrapondo os 5 bilhões lá do início de março. É só isso. Vamos lá. Ministro. Bem, vou aproveitar, Jandira, perguntas muito diretas e boas para responder. Agradeço aí desde já. Então, quanto à curva da pandemia, eu acredito que é justamente em cima da compreensão de que cada local é uma curva e que o nosso desenho agora desse BI, podendo avaliar a curva de cada local, é que a gente vai poder raciocinar onde nós estamos. Não dá para fazer uma análise simples do país com uma curva única. A curva tem que ser analisada exatamente na capital e região metropolitana, no interior do estado ou no estado. Eu acho que na minha, se eu fosse um gestor de município, de uma capital, eu estaria muito focado na curva específica da minha área, para poder ver e ter a visão de como é que vai ficar para frente. Então, com os dados que nós temos e com o que a gente está apresentando agora, porque tem que colocar dessa forma, com outros dados, muda equação. A gente observa que já existem capitais, principalmente no norte e nordeste, onde a curva subiu e desceu. Você pode projetar que ela não vai subir mais? Você pode projetar que acabou ali? Então, é importante compreender a curva e acompanhar diariamente, para ver qual foi a ação que aquele gestor fez e que consequência ele deu naquela curva. É muito específica naquele local. Quando você joga isso para a região norte, ou joga isso para o Brasil, eu queria dizer que é quase impossível você fazer uma projeção somando todos esses dados tão diversos. Então, eu concito a todos a observarem que, a observar, desculpa, que deve ser feito regionalmente e está aí a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre quem decide o que deve ser feito, como é que é a gestão disso, que está clara, que tem que ser no Estado, no município, porque não pode ser de uma decisão única, de uma canetada, numa região ou numa grande parte do país, ou no país como um todo. Isso, cada caso é um caso e precisa ser avaliado dessa forma. Bem, eu acredito que, colocando os dados como eles estavam, já está colocado no nosso BI ali também, em uma página, onde aparecem os dados exatamente como estavam antes. Então, não vai precisar nem me obrigar a cumprir, já vai ser cumprido imediatamente. É uma outra resposta que você me perguntou. Quanto aos 10 bi, nós estamos fechando, discutindo com a Casa Civil, desculpa, com a SEGOV, os critérios que foram mandados para nós. Então, alguns critérios não estavam com o fechamento, por exemplo, da memória de cálculo do que vai ser gasto daquilo. Então, nós tivemos que rever todos eles, recolocar dentro de uma nova metodologia, para que haja efetividade na distribuição. Você entende? Então, não é só um número para aquele lugar. Aquele número cabe naquele lugar? Aquele número é compatível com as ações e os critérios que foram colocados? Isso é um trabalho de mais um dia, no máximo 48 horas. Vamos começar a disponibilizar os 10 bilhões. Já está nesse nível de discussão. Trabalhou-se no final de semana. Acredito que hoje já tenha sido fechado. Foi em cima de transparência e garantir que o critério estava correto, não apenas o critério político, mas também o critério técnico da distribuição. Isolamento social, você perguntou, não tem nenhum problema de responder isso. Isso é uma ferramenta, é uma possibilidade. Isso está a cargo também pela posição do STF, dos gestores individuais, prefeitos e estados, que estão sendo usados. E o que cabe a nós é colocar a ferramenta de análise para ver quanto o resultado está dando ou quanto não. A análise é feita pelo próprio gestor. Se ele estiver tendo um resultado bom com aquela ação, ele pode seguir nela. Se ele estiver executando e não está dando resultado em nada, não adianta fazer aquilo. Então, é uma ferramenta. Hospitais Federais do Rio, eu vou te passar um... Eu vou pedir o teu WhatsApp depois, o teu oficial, digamos assim, para te passar exatamente o que eu tenho recebido dos hospitais do Rio. Foi uma... Tem sido uma preocupação nossa, direto, com relação a botar para funcionar. Então, a gente mandou material, a gente mandou APIs, a gente está trabalhando com a contratação de pessoal. E, pelo que eu tenho recebido de feedback, tem vários leitos que foram efetivamente abertos, já deveriam estar, já foram efetivamente... Foi o que eu tenho, eu vou te passar o WhatsApp, só para poder conferir. E, aceito, trépica, depois, pelo próprio WhatsApp, que a gente pode... Isso me interessa, essa tua observação, muito. Não precisa dizer porquê, né? É óbvio. Então, me interessa, eu quero aproveitar a tua observação aí. Eu, quanto à parte de cloroquina, também não tem porquê não falar, A nossa orientação ainda foi a mais suave possível. E ela visava cobrir duas linhas. Cobrir o SUS que já usava, e não tinha nenhuma orientação sobre isso. Qual era a dose ideal, onde podia usar ou não, qual era o mínimo necessário de orientações sobre isso. De um lado, cobria quem já estava usando como médico do SUS, que estava descoberto. Era uma posição que era já sabida em vários estados e municípios. E a gente tinha que cobri-los, recobri-los, um guarda-chuva. E a outra, o outro lado, era o próprio vulnerável, nosso cliente mais vulnerável, nosso brasileiro mais vulnerável, que quisesse ou optasse por usar, e não tinha essa possibilidade. Então, a orientação apenas dá a liberdade para o médico fazer o diagnóstico e fazer a prescrição. Não obriga nada, nem induz nada, não é um protocolo, não é uma determinação, em hipótese alguma. A gente não poderia fazer isso. Bem, outra pergunta que tu me fizeste foi quanto ao que eu preciso de vocês. Eu preciso tratar o negócio dos medicamentos. Isso é muito sério. A gente está tendo muita dificuldade de fazer, chegar esses insumos nas fábricas. Isso é uma realidade. Quanto disso é, digamos, dificuldade financeira, porque estão cobrando mais caro, porque não querem entregar, criando dificuldade para criar facilidade. Eu não tenho essa abrangência de ação. Isso é uma coisa que me incomoda muito e a gente, se você pudesse me ajudar nisso, se você pudesse me ajudar... é que eu estou lendo para ela aqui, mas faz parte. Eu sei, mas eu prefiro vê-la. Então, se eu pudesse te pedir, esse seria um pedido que vocês podiam me ajudar. Eu acho que a gente precisa trabalhar com essa... entender bem essa dinâmica da dificuldade dos insumos chegarem nas fábricas e onde nós podemos agir com o tipo de ação para que isso aconteça e supra o mercado desses medicamentos. Isso é muito importante. ... ... ... A CIDADE NO BRASIL